Hoje é dia 16 de julho, terça-feira, festa de Nossa Senhora do Carmo. Dirigindo a palavra às multidões, Jesus, interpelado por alguém, é informado que sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. Respondendo quem é sua mãe e seus irmãos, Jesus faz referência a todos os que fazem a vontade do Pai. Hoje a igreja celebra Maria, a mãe de Deus, a mãe de muitas faces sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Maria foi aquela que se dispôs a fazer a vontade de Deus, aceitou nela acontecer pelo seu sim o projeto do Pai, a encarnação de seu Filho amado. Peça ao Senhor a graça de acolher em seu coração a sua palavra e fazer-se servidor dela. Com seu coração aberto, acolha o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deus veio habitar no meio de seu povo. Veio até nós como missionário do Pai, como revelador do projeto de Deus que é amor e vida para todos. Toda sua vida foi para fazer a vontade de Deus. Até mesmo no momento supremo de sua dor e de seu amor, disse, Seja feita, ó Pai, a vossa vontade. O importante não é apenas o parentesco carnal que temos entre nós, mas fazer a vontade de Deus. Importa é fazer parte da família de Jesus, que extrapola os laços da carne. É comprometer-se com cada pessoa pelo serviço de amor, doação, defendendo a vida e destruindo as forças de morte. O que Deus quer de nós é que sejamos presença dEle no coração do mundo, tantas vezes marcado pelos descaminhos geradores de tristeza e dor. Passamos a vontade de Deus, inspirando-nos nas palavras e ações de seu Filho amado. A luz do Evangelho de hoje deixe-se questionar. Tenho consciência de pertencer à família de Jesus? Busco fazer o que Deus quer através de minhas palavras e gestos? Busco colocar em prática os ensinamentos de Jesus? duas histórias histórias deles? ... Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, diz Jesus. Refletindo sobre a importância da nossa resposta ao chamado de Deus, o nosso Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade, o Papa Francisco afirmou que Depois de Adão que se esconde porque tinha medo do Senhor, Deus começa a chamar e a ouvir a resposta daqueles homens e mulheres que dizem Eis-me aqui, estou disposto, estou disposta. O Senhor dialoga sempre com aqueles que convida a percorrer esta estrada e o dizer o Eis-me aqui. A vida cristã é isso, um Eis-me, um Eis-me contínuo para fazer a vontade do Senhor. É belo ler a Escritura, a Bíblia buscando as respostas das pessoas ao Senhor, como respondiam e encontrar essas respostas é tão bonito. Eis-me, eu vim para fazer a tua vontade. Termine sua oração agradecendo a Deus o dom de sua palavra. Peça a graça de também ser sinal do seu amor para com todas as pessoas, fazendo a sua vontade segundo o seu coração. Música 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém.